Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de matemática, um exercício que fala sobre funções. Questão 15. Através de um estudo sobre o consumo de energia elétrica de uma fábrica, chegou-se à equação C é igual a 400t, em que C é o consumo de kilowatts hora, e T é o tempo em dias. Quantos dias são necessários para que o consumo atinja 4.800kWh? Bom, então a gente vai montar uma função aí. A gente sabe então que esse C aqui é o nosso consumo, né? A gente quer saber o quê? Qual é o valor de T? A nossa função é a seguinte, eu vou substituir esse C aí pela quantidade de 4.800kWh, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, 4.800, tá? Que é o nosso consumo, que a gente quer descobrir qual é o tempo necessário para a gente chegar nesse consumo, né? 400 multiplicado por T. T aqui é a nossa incógnita. Para mim descobrir qual é o valor de T, é só eu isolar a minha incógnita, é bem simples. Então você vai pegar esse 400, você vai dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor. 400 desse lado e 400 desse lado. Por quê? Quando você divide os dois lados de uma equação pelo mesmo valor, a igualdade vai se mantendo, né? Observem, a gente não tem o sinal de igual aqui. Então se eu divido 400 esse lado aqui, esse outro lado aqui eu também tenho que dividir por 400. 0 e 0 corta com 0. E aí ficou 48 dividido por 4, que vai ser igual a 12. No outro lado da equação, 400 dividido por 400 vai dar 1, né? Então 12 é igual a T, ou a 1T que dá na mesma, tá? A gente pode inverter e deixar assim, T é igual a 12, tá bom? Então o tempo, né, que seria necessário em horas, né? É o tempo, não, é o tempo em dias, né? Ele pediu em dias. Então o tempo em dias são 12. Serão 12 dias então aí. Letra A é a letra correta, tá bom? Alternativa correta, letra A. 12 dias são necessários para que você tenha aí o consumo de 4.800 kW. Bom, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício. Um exercício bem simples que fala sobre funções de primeiro grau. Que no caso aqui a gente resolveu, né, como uma equaçãozinha mesmo, uma equação de primeiro grau, tá bom? Então, caso vocês tenham gostado dessa videoaula, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo e também um pouquinho na divulgação do canal. E inscreva-se em nosso canal no YouTube para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e até a próxima. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.